e recentemente obtivemos uma grande atualização para o CS2 só que muitas pessoas não perceberam todos os benefícios que ela trouxe e de certa forma hoje eu vou falar um dos benefícios e outros é que não é tão benefício assim eles vão me entender o que eu tô falando tá e hoje eu vou explicar para vocês algumas opções novas e é para aumentar o FPS do seu CS2 e também algumas que você pode sim tá baixando o FPS e esse vídeo eu tô fazendo com base no comentário de um inscrito aqui no canal onde você quiser tiver qualquer dúvida sobre o CS sobre as coisas que estão chegando para o CS tem alguma dúvida pode comentar assim que se eu ver e achar importante fazer o vídeo ou fazer tá bom como eu falei para vocês tivemos uma nova atualização muito legal dentro do CS2 e só que poucas pessoas perceberam algumas coisas que foram lançada tá bom o que que acontece é eu vim aqui na parte de jogabilidade tava estudando porque eu percebi que o CS2 sim deu uma bufada na hora da gameplay melhorou um pouco o FPS melhorou a luz e os idade muita gente me critica por essa palavra mas eu acredito que todos entendem tanto essa realidade vamos lá estou aqui na parte de jogabilidade da nota da atualização do dia 6 se eu não me engano tá bom olha adição do botão reembolsar tudo ao menu de compra isso aqui não aumenta FPS Ok adição de opção para desativar renderização de raça trabalha em primeira pessoa isso sim aumenta o FPS sem vocês saberem vamos lá para o meu CSGO galera estamos aqui no mapa da Mirage tá bom é muito simples de vocês entender galera eu tava fazendo os testes aqui e descobri ó deu um tiro vocês não viu o rastro porque porque eu desativei basicamente os rastros tá bom mas é o que que acontece no CS2 é essa opção já era para tá existindo ela funcionava da seguinte forma r underline draw tracers fish person aqui ó tem falso e tem true só que nunca funcionou muito bem essa opção então a Valve decidiu lançar essa nova opção que tá dentro do CS que eu vou mostrar aqui para vocês aqui agora e que realmente pode te ajudar porque aumenta FPS para algumas pessoas vou te dar exemplo aqui do bolso o bolso ele utiliza essa opção desativada pelo motivo mais óbvio que diz ele que ganha mais FPS tá galera essa é a realidade vamos lá então galera você vem aqui no menu de configuração vem aqui em jogo tá bom e aqui tá aqui em negrito parece né astro em primeira pessoa aqui tá desativado quando eu ativo galera ó vou dar um tiro de alto você tá vendo o rastro então tipo assim ó animação a mais entendeu então tipo tudo que é muito animação hoje não cesse como um pouco do FPS então se você tem a opção de desativar já é um ponto positivo já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas dois dólares sim o canal de NX com parceria do que drop está sorteando duas facas aqui na descrição você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio são as últimas vagas clique e participa não esquece lembrando quanto mais você deposita mais chance você tem jogue com responsabilidade o que drop é um dos melhores sites para você tentar algo então boa sorte a todos agora vou falar também galera de um ponto que não é negativo da nota dessa atualização e eu queria até dizer para vocês mas vamos lendo aqui agora sempre esse negócio de rosca o silenciador não tem nada a ver agora os alertas de jogadores não são mais bloqueados por objetos invisíveis isso aqui são importantes tá bom para o desempenho do jogador dentro do CS2 tem tinha muitos bugs né em todos os mapas e como eu falei essa update veio para arrumar quase todos os mapas tiver teve uma atualização ou diversas atualização em diversos mapas do CS2 por exemplo assim na mirage teve cinco ajuste no na inferno meu filho não teve 20 ajuste porque na inferno meu filho meu amor de Deus tá demais né vários ajuste no processamento desespares entre tiques isso aqui também ajuda a aumentar o FPS tá rapaziada tem uma coisa que eu vou passar para vocês que aumentou e que vai fazer você perder FPS por isso que eu quero que vocês entendam esse vídeo a partir de agora vários ajuste no processamento desespero ok aprimoramento da a fluidez no deslizamento em superfícies melhorou mais aderência não tá muito travado mais nada entendeu então isso aqui já aumenta um pouco FPS mas galera o que que acontece teve uma opção aqui e sim sinceramente né sinceramente eu acredito que pode ter pesado de certa forma o CS2 tá então tipo às vezes as pessoas que estão reclamando que sente mais no FPS certo existe um PC mais fraco então pode ser muito isso aqui então vocês podem desativar agora as fumaças projetam sombras sim galera para quem não sabe ó vamos para o CS novamente agora basicamente as fumaças falarão por mim deixa eu fazer aqui uma smoke para vocês aprenderem aqui aqui o Dany é cultura já aproveita para se inscrever e deixar o like pessoal só pega aqui ó soltou olha que beleza vamos ver se vai cair certinho não caiu tão certo caiu certinho né caiu certinho vamos lá viu vamos lá tá vendo o que que acontece galera o que que eu quero comentar com vocês hoje tá vendo aqui ó essa sombrinha aqui ó isso não tinha dentro do CS2 há pouco tempo então isso aqui pode tá limitando o seu FPS então o que que eu recomendo vocês fazer é vocês virem em vídeo quem tem um PC um pouco mais fraco né galera vocês vêm aqui em avançado vocês vêm aqui ó detalhes globais da sombra você pode deixar baixa tá rapaziada porque mano já viu né já vamos ver se vai remover um pouco dessas sombras apesar que ainda eu acredito que vai ter a sombra velho vamos ver aqui ó tem a sombra tá vendo mas não tem como antes ó tá vendo ó não tem como antes então tá tipo assim pode ser que tem uma melhora significativa nesta parte assim tá mas a a smoke foi modificada também na renderização então pode ser que tem uma melhora na smoke que a smoke às vezes não tá a smoke não tá pesando essa realidade ó vamos ver aqui eu percebi que a smoke não tá pesando muita coisa não a smoke tá bem assim claro depois que eu desativei esse negócio da sombra a sombra de certa forma é boa tá rapaziada porque ela ajuda você identificar que tem um inimigo por exemplo se tiver um inimigo ali em cima ali e tiver com a sombra você consegue ver que tá em cima entendeu então tipo a sombra é um ponto positivo sim dentro do CS2 mas é algo que é de se pensar também né bom galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje para ser algumas informações para vocês aqui sobre a nova atualização saiba que essa atualização veio um ponto bom e num ponto ruim ao mesmo tempo então é possível que vocês fiquem para vocês ficarem atento à realidade em todas essas novidades do cenário competitivo de CS2 se inscreve aqui nesse canal que eu vou trazer todas as novidades para vocês tá bom espero que vocês tenham curtidos caso vocês gostaram deixa o like se inscreva no canal espero vocês no próximo vídeo até a próxima